Olá galera, vocês estão bem? E hoje vamos conversar, vamos debater, vamos opinar, todo o respeito, tudo que eu for falar no vídeo não quer dizer que esteja certo, tudo que você comentar aí também não quer dizer que esteja certo. É a minha opinião, é a sua opinião e nós vamos debater aqui para falar sobre, como vocês já podem ver no título, estou gravando este vídeo sem roteiro nem nada, mas para a gente bater um papo, porque aconteceu algo recentemente, acho que todos já devem saber, mas fica aí a notícia que recentemente a Microsoft, Xbox especificamente, demitiu, fez uma demissão em massa e não foram poucas pessoas, foram 1.900 funcionários foram demitidos da Xbox e na maioria das empresas estão relacionadas a Activision Blizzard King. E como nós sabemos, nossa franquia favorita de aventura e plataforma está lá na Activision, especificamente no estúdio chamado Toys for Bob. E como houveram muitas demissões, 1.900 demissões de uma vez só, nós já ficamos assim, questionando, um pouco preocupado com a Toys for Bob, que já não é um estúdio muito grande. Ele não é um estúdio de 300, 400 pessoas, não, é bem menos. E uma notícia dessa a gente fica com uma preocupação, nossa, será que eles foram mandados embora, como é que está a situação do estúdio, né, porque pode acarretar na franquia de Crash Bandicoot e Spyro The Dragon, né. Então a gente fica assim, receoso. E saíram mais informações, estou pegando as informações, vou deixar os créditos ao nosso querido canal de Angai, que ele postou lá no Twitter, o X, né, agora. Então, ontem ele tinha postado essas informações aqui, primeira vez ele postou isso aqui, ó. É, tem muita coisa, gente. Eu vou gravar esse vídeo sem editar nem nada. Cadê? Ó, ele postou uma atualização aqui, do número total de pessoas que foram demitidas da Toys for Bob. Então, ó, atualização, o número total, me disseram, era cerca de 35 pessoas do estúdio Toys for Bob demitidas. A partir de ontem, cerca de, havia 85 pessoas empregadas diretamente na Toys for Bob. Então, ó, o estúdio já tinha menos de 100 funcionários. Aí eles vêm lá e me tiram, né, demitem 35 funcionários. Tem que incluir empreiteiros e estúdios terceirizados, véi. Só o do estúdio base mesmo, os fixos, né, os desenvolvedores e tudo mais. Então, foi cerca de 40% de corte, gente. Quase a metade. Quase a metade da galera foi mandada embora. E com isso, e com isso a gente fica se preocupado, né? Fica preocupado porque, por exemplo, todos nós sabemos aí do tão polêmico Crash Team Rumble, que gerou grandes polêmicas. Não vou mentir, tem muitos erros. O jogo tem um potencial, caraca, mano, enorme. Mas eles falharam em lançar o game pago, falharam em exigir conexão com a internet. A internet não, tem que ter, né, online, pô. Mas eu digo, a assinatura, né, tanto da Xbox quanto da Plus, da Playstation, você tem que ser assinante fixo ali, né, mensal, pra poder jogar online. Então, já são, é outro gasto que você tem que ter ali pra poder desfrutar do game. E isso acarretou em muitas críticas, né, eu até concordo com elas. Mas eu acho que a galera também pegou muito pesado e, na minha opinião, foi um certo exagero, um certo hate gratuito aí. Porque o jogo, sim, é divertido. Jogando com os amigos é mais divertido ainda. Jogando com os amigos em caos é perfeito, sabe? Divertido. O jogo, beleza, lançou com poucos modos, poucos personagens, lançou. Mas esse é aquele jogo live service, né? Eles vão adicionando coisas com o tempo, novos modos, personagens, cosméticos. E o jogo vai se moldando com o tempo ali, né? A galera tá muito acostumada em comprar um jogo e receber muito conteúdo ali, né? É o que a gente espera de um jogo pago, entendeu? É o que a gente espera. Mas, nesse caso, eles falharam em lançar o game com pouca coisa e agora eles estavam correndo atrás do prejuízo. Caraca. Já estamos aí na terceira temporada, agora a temporada do Spyro, a todo vapor. E muito, muito conteúdo, muitos modos divertidos. Eles estão dando o feedback, pegando o feedback da galera que tá jogando, estão acertando, equilibrando o personagem, os personagens, gameplays, estão ouvindo sugestões, estão tirando a dúvida da galera aí nas redes sociais. Então, tá tendo esse contato entre desenvolvedor e fã, e cliente. É muito bom. Porém, aí vem essa notícia aí das demissões, e... tipo... Beleza, com bastante gente, dá pra tocar, vai... Vai, umas 30 pessoas, 40, metade toca ali o... Vai adicionando, né? Constante aí, atualizações de temporada, feedback da galera, no Team Rumble, e a outra já pode estar produzindo alguma coisa, um Crash Bandicoot 5, um Spyro 4. Só que agora, com menos gente, Crash Team Rumble fica totalmente comprometido. Totalmente. E... Sinceramente, sinceramente, eu não queria estar falando isso, mas é o que eu estou sentindo no momento, né? Disso. Eu acho que o game, quando completar seu um aninho de lançamento, ele... não vai mais receber... Eu quero estar errado, né? Quero estar errado disso, mas eu acho que com um ano aí, o game não vai receber atualizações, eu acho que, digamos, vai morrer, né? Curto e grosso. Porque se eles querem focar, que já está na hora, em um novo jogo do Crash, o Spyro 4, que está aí, batendo nas portas aí, não foi anunciado, mas, ao que tudo indica, esse ano saem alguns anúncios, pelos rumores, e as próprias postagens aí, da Toy Story Bob. Então, eles têm que dedicar o time, que sobrou, para isso, para... polir o game, desenvolver novos projetos, e jogo online, ele exige uma equipe grande, demanda bastante tempo, e custos também, se o jogo não está gerando renda, para que manter ele vivo? Porque os desenvolvedores vão estar fazendo as atualizações do Team Rumble, mas não é de graça, eles estão recebendo por isso, eles estão trabalhando, a Microsoft está pagando eles por isso, mas se não tem um devido retorno, eles cortam, não querem saber, eles não... Qualquer empresa, galera, qualquer empresa, a Microsoft, a Sony, a Nintendo, qualquer uma, e não só no mundo dos games, em geral, a empresa que você trabalha, se ela não é sua, a empresa que você presta serviço, pensa em lucro, é só isso, é lucro, margem, atingir metas, e se você não atingir metas, você não dá resultado, vai tendo cortes, vai tendo cortes, vai demitindo o funcionário, redução de custo, vai tendo, vai lá, para você fazer tal jogo, eu vou te dar tantos ali, e se vira com o que tem, e vai, entendeu? que é o que aconteceu com o Quest in Rumble, ele era para ser um game, como se fosse um multiplayer, do Crash 4, It's About Time, mas, rolou muita coisa, muita treta, teve as polêmicas, dentro da Activision Blizzard, com as, as denúncias, de assédio, de todos os tipos, eu não vou falar aqui no YouTube, porque, ele pode cortar o alcance do vídeo, por causa disso, mas rolou muita coisa séria, muita coisa nojenta lá dentro, coisa de polícia, investigação, teve também, protestos, dos próprios desenvolvedores, na época, que isso também pode ter prejudicado, e atrasado, o desenvolvimento do Team Rumble, teve também, pandemia, sim, a pandemia atrapalhou demais, porque, eles tiveram que, trabalhar em home office, e aí, a demanda, fica mais lenta, o desenvolvimento, fica mais devagar, em home office, eles não estão lá, cumprindo, a sua carga horária, no, presencial, não tem alguém ali, então, eu acho que, em home office, o desenvolvimento, ele é um pouco mais lento, do que se você estivesse, no, no estúdio, ali, desenvolvendo com toda a equipe, em tempo real ali, sabe, presencial, então, eu acho que, a pandemia também, atrapalhou muito, o desenvolvimento do jogo, e teve, entre outras coisas, que nem sabemos, nem vamos saber, que acontecem dentro, né, no making of, aí, das empresas, que, tipo, podem ter, carretado no atraso, aí, o jogo, recebeu pouco orçamento, é, porque o pessoal fica zoando, fica sempre batendo na mesma tecla, que o jogo foi reciclado, ah, pegaram, todas as animações, pegaram, cenários, pegaram tudo do, do Quest 4 lá, e colocaram aqui, e o mesmo estão fazendo com, com Spyro, colocaram bastante coisa, do jogo, mas, pensa comigo, pela lógica, né, tentar, né, usar um pouco aí, a cabeça, em vez de hatear, é, se o, se o estúdio, tem pouco orçamento ali, para desenvolver um game, e ele tem recursos, do outro jogo, por que não usar? entendeu? Porque, talvez, não daria para eles fazerem o game, que eles queriam, com o orçamento ali, então, pela lógica, vamos utilizar o que a gente já tem, e, incrementando aos poucos, usando esse dinheiro que nós temos aqui, disponível, então, isso também acarretou, e o jogo lançar, com pouco conteúdo, com pouco, se, eles tentar, né, vender o game, ser pago, para tentar, recuperar um pouco, da margem ali, e, com tudo isso, né, o game foi, foi perdendo players, foi, foi deixando, né, aquele, aquele boom, né, no lançamento, quando a galera jogou as betas, tudo, as betas fechadas, foi um estrondo, né, a galera toda, curtindo e tudo mais, mas, aí, depois, que a poeira baixou, a gente viu, o que realmente aconteceu, e voltando ao assunto, das demissões, isso nos preocupa, porque, né, o Quest Team Rumble, como eu disse, é um jogo de serviço, e ele precisa, se manter vivo, precisa de, desenvolvedores por trás, ali, mantendo o jogo vivo, mas, com poucos funcionários, o Team Rumble, que não está dando lucro, não está dando resultado, esperado, infelizmente, ele acaba sendo deixado de lado, e com isso, para a própria, Toys for Bob, conseguir desenvolver um Quest 5, conseguir desenvolver um Spyro, conseguir trabalhar em alguma nova IP, sabe, então, a gente fica preocupado, com o futuro do Team Rumble, com, acho que vai acontecer o mesmo, que aconteceu com o Crash on the Run, né, um jogo com, um grande potencial, e, durou um ano, chegou a durar um ano, deixa aí nos comentários, eu não me lembro, certinho, se durou um ano, mas, caraca, morreu, mano, morreu um jogo, fiquei muito triste, quando ele foi, descontinuado, eu fazia muitas lives, aqui no canal, as lives eram super divertidas, tinha uma energia, sabe, uma, uma vibe muito boa, tanto eu amava, quanto a galera, que assistia, interagia, o chat ficava, nossa, muita gente comentando, zoando junto, cara, era muito gostoso, e divertido, jogar o Crash on the Run, infelizmente, é, a King matou, não sei se foi culpa da King, se foi, ordem de, supervisores maiores, ou da própria Microsoft, que cortou, mas, infelizmente, morreu, e eu acho que é um próximo destino aí, de redução de custos, cortes e tempo, o Team Rumble, então, vamos aguardar essa, novela triste, que acabou de começar, tem muita coisa para acontecer ainda, e vamos torcer aí, por um futuro promissor, nosso querido Marsupial, e nosso querido Dragão Roxo, porque é o que nós queremos, que ele não volte, para a geladeira, e ele seja, essas franquias sejam tratadas, como elas merecem, porque elas tem uma lore, tão extensa, tão vasta, eles, eles tem tão, muitos personagens carismáticos, tem um potencial excelente, e tem também, uma fanbase muito grande, tanto aqui no Brasil, quanto ao redor do mundo aí, tem a fanbase de Crash e Spyro, de Crash é maior, é óbvio, mas também tem bastante de Spyro, e sempre apoia, os jogos aí, e dá o feedback, para os desenvolvedores, e eles, estão cientes disso, eles sabem, eles sabem, que a fanbase, é bem grande, mas não depende só deles, depende dos grandes lá de cima, e depois que era, que a Microsoft, comprou a Activision Blizzard King, parece que as coisas, estão um pouco, turbulentas, dentro ali, eles estão, fazendo um arrastão, para, para, cortar custos, né, cortar gastos, seria melhor cortar gastos, para cortar gastos, né, porque, foi praticamente, 70 bilhões, a compra, então, uma hora, a conta não vai fechar, né, eles precisam, cortar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e, tentando, recuperar, essa grana aí, é claro, que vai ser a longo prazo, mas, o quanto antes, eles fizerem isso, melhor, para, para a empresa, né, para eles não perder, dinheiro, claro, claro que a Microsoft, tem muito dinheiro, claro, não é infinito, mas é muito dinheiro, mas, eles querem recuperar, o que foi comprado, eles querem, resultado do que foi comprado, com isso, o que eles tem que fazer, é, fazer jogos bons, fazer jogos, se o jogo é bom, vai vender, e, e é assim que funciona, a indústria, dos games, e de qualquer outra coisa, se, o produto é atrativo, você vai se interessar, e se, por do seu poder aquisitivo, ali, você vai comprar, entendeu, então, fazer coisas boas, mas, ultimamente, as coisas boas, não estão aparecendo, aí, pela, pela Xbox, né, pelos estúdios, aí, então, a gente fica meio receoso, sobre o futuro, e, a qualidade, né, dos jogos do Crash, porque, pode ser também, com menos gente, trabalhando, pode ser que o jogo, novos jogos, lancem com novos bugs, porque Crash, nunca lançou com bug, né, raramente, coisinha ou outra, ali, mais bug visual, do que, é bug que atrapalhe, na, na gameplay, tudo mais, né, progressão e tal, tudo bem, que o Quest, corrida, o Nitrofield, veio com bug lá no começo, que, ele resetava o seu save, crashava lá, e você perdia o save, corrompia, né, teve um probleminha ali também, mas é um problema isolado, que teve ali, mas eu digo assim, problemas, bugs, né, que acontecem, quando todo jogo lança, e tem bastante bugs, eles ficam lançando, pets e mais pets, de correções, para poder, amenizar, ou tirar definitivamente, esses bugs, então, com menos gente trabalhando, a probabilidade, de ter bugs, nos jogos, são maiores, a probabilidade, de ter uma qualidade, duvidosa, também, é bem maior, porque tem, menos gente, trabalhando, eles vão ter um prazo, para entregar o jogo, vão fazer, às vezes, correndo, vai faltar um polimento aqui, vai faltar uma análise ali, um teste aqui, e pode ser que, comprometa aí, a qualidade, que a franquia merece, e a que a franquia tem até hoje, né, então, fica mais esse, esse, esse alerta, né, esse alerta aí, bom galera, então esse foi um vídeo, assim, mas desabafo, deixem nos comentários, o que você achou, toda essa notícia aí, dessas demissões, o que você acha, que, isso vai afetar, a qualidade, dos games Crash e Spyro, no futuro, isso pode, acarretar, em grandes atrasos, de desenvolvimento, eles já estavam planejando, Crash 5, por exemplo, para 2025, pode ser que atrase, mais 2, 3 anos, será, que eles vão, contratar, novos funcionários, para Toy Story Bob, ou eles vão ficar, com o que tem, vão tirar, funcionários, de alguns outros estúdios, e mandar para Toy Story Bob, né, remanejar ali, não sabemos ainda, então, deixa aí nos comentários, tudo o que você, acha, a respeito disso, beleza galera, então, não deixa de deixar, o like no vídeo, esse foi um vídeo, espontâneo aqui, falei, direto com a câmera, sem roteiro, só li, a informação ali, do canal de Angai, para, contextualizar melhor, a, conteúdo do vídeo aqui, então, nos vemos, nos próximos, vídeos, lives, aqui do canal, obrigado a todos, que assistiu esse vídeo, até aqui, ficando por aqui, um bom jogar a todos, até a próxima, tchau, tchau, tchau,